O presidente Lula desafiou as grandes potências ao insistir em dar mais um voto de confiança ao Irã na polêmica do uso da energia nuclear. Contrariando as expectativas gerais, o presidente brasileiro junto com o primeiro-ministro turco conseguiu convencer Armadinejá a assinar um acordo. No dia seguinte, no entanto, o governo americano jogou um balde de água fria no aparente sucesso da diplomacia brasileira ao anunciar uma proposta de novas sanções à República Islâmica. O que este episódio representa para a política internacional do Brasil é o que nós vamos saber no próximo Plano Geral. Os nossos convidados para este debate são Angela Moreira, professora de Relações Internacionais da Uni Curitiba, Andrew Trauman, historiador e Luiz Alexandre Carta Winter, professor de Direito Internacional e Direito Econômico da Facinter. É a TV Sinal, o debate dos principais temas da atualidade.